Olá, fim de semana. É dia de ler para vocês o meu artigo que saiu em 38 jornais, lá no início da semana. Se vocês não leram, eu vou ler para vocês com alguns comentários. E se você não estiver ainda inscrito, junte-se a nós. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Vamos então ao artigo e suas entrelinhas. O título é O Poder e a Praça. Eu me refiro à Praça dos Três Poderes. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, está propondo que decisões atingindo outro poder tenham que ser do plenário dos 11 juízes, não em liminar monocrática, como foi a de Alexandre de Moraes, sobre o diretor da Polícia Federal, ou a do ministro Barroso, impedindo a expulsão dos diplomatas venezuelanos. Aí eu lembro que, em 5 de dezembro de 2016, o mesmo Marco Aurélio, por liminar, decidira tirar Renan Calheiros da presidência do Senado. E o Senado não cumpriu. Argumentando ser interferência indevida, que feria a independência dos poderes. A Suprema Corte... Aí eu comento o geral, os acontecimentos envolvendo o Supremo. A Suprema Corte passou a tratar de tudo, muito além da interpretação da Constituição, que é o objetivo original. Até os aditivos aromáticos de cigarro ocuparam os ministros. Foi uma discussão entre a indústria de cigarro e a Anvisa. Às vezes, casos deveriam ter ficado enjuizados de pequenas causas, como de ladrão de galinha, por exemplo. Foi para lá o sujeito, roubou um galo e uma galinha. Acabou no Supremo. Virou a Corte das Cortes, de todas as instâncias, cíveis e criminais. Ao mesmo tempo, passou a legislar, a pretexto de vacuos legais, o vacácio legis. Espraiou-se para um dos lados da Praça dos Três Poderes, para o lado oeste. E assumiu papéis legislativos, mesmo sem ter a procuração que o voto confere a deputados e senadores. Ou seja, deputados e senadores têm voto para fazer leis. O Supremo não tem. Semana passada, entrou também do lado oposto da praça. No lado norte da praça. O Supremo fica no lado sul. Virou poder de veto em atos do chefe do executivo. Um único ministro, barrando poderes, conferidos por quase 58 milhões de brasileiros. O jurista Ives Gandra, do alto de seus 85 anos, Ives Gandra, na verdade, deve ter sido o professor de todos os ministros do Supremo. Deve ter aprendido alguma coisa com ele. O jurista Ives Gandra afirmou não ter encontrado na Constituição nada que justificasse impedir a posse do nomeado diretor da Polícia Federal. A liminar de Alexandre de Moraes pressupunha que o presidente e o delegado nomeado estariam em associação criminosa para combater algum delito futuro. A decisão do ministro Moraes atendeu a pedido do PDT. Aí o jurista Ives Gandra, num artigo, afirma que o Supremo não pode compensar partido que perdeu a eleição, dando-lhe poder que as urnas não deram. O desembargador Ivan Sartori, que presidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, afirma que o Supremo tem extrapolado em seus poderes, inclusive promovendo censura em benefício próprio. O caso da Cruzoé... Teve dois casos. Istoé também, alguma coisa assim. Promoveu censura, não pode mais falar de ministro supremo. Tira do ar. Promoveu censura em benefício próprio e critica a interferência da corte em manifestações populares que são garantidas pelo direito de opinião. Tem manifestação de rua garantida pelo artigo 5º da Constituição e querem investigar a opinião das pessoas, o livre pensamento das pessoas, sem que haja reunião armada, que é proibida, sem que haja conspiração para derrubar governo. Bom, opinião das pessoas. Para ele, para o desembargador Sartori, isso nem é mais ativismo judicial, é atividade política. O Supremo é o único dos três poderes que não tem voto. É legitimado indiretamente pelos que têm voto. O presidente que indica e o Senado que aprova. O ministro Marco Aurélio deve ter ouvido a voz da praça no domingo com a crítica de que o Supremo não respeita a independência e harmonia entre poderes, como estabelece o segundo artigo da Constituição. Eu não chamo de artigo 2 ou artigo 2º, é o segundo artigo, porque é o segundo em importância. É o segundo em importância. Independência e harmonia entre poderes. A voz ecoou nas Forças Armadas, pois nota do Ministério da Defesa diz que o Exército, Marinha e Aeronáutica consideram a independência e a harmonia entre poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. Não foi uma nota gratuita, foi uma nota confirmando o que o presidente havia falado no domingo. disse que as Forças Armadas estão a serviço do povo, porque as Forças Armadas são o povo fardado, estão com o presidente, que é o comandante supremo, a serviço da lei, da ordem, da liberdade, da democracia. O Ministério da Defesa confirmou isso e fez esse acréscimo que citei aqui, que considera imprescindíveis a independência e a harmonia dos poderes para a governabilidade. E é. A voz simbólica da praça, planejada para receber a origem do poder, o povo, pode estar resgatando o equilíbrio para que ela, a praça, continue a ser dos três poderes. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado.